Essa dissonância, né? Porque algumas pessoas ficam lá, não, pô, mas o mais fé é bom. Aí outras pessoas, não, mas pô, o mais fé é ruim. Ó, tá vendo? Eles estão apoiando isso, estão apoiando aquilo. E o que é que está acontecendo, né? É isso que o povo quer saber, simplesmente, como consumidores, né? Como inscritos, sei lá, qualquer coisa do tipo. Vamos ler aqui o pedido de desculpas, a retratação do mais fé. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Rapaz, toda vez que tem polêmica, lá no mais fé, o povo vem aqui no canal e pergunta. Mas o que é que você acha a respeito do mais fé? O que é que você pensa nos fale alguma coisa? Pois bem, é hoje que nós vamos falar a respeito do mais fé. Tudo aquilo que eu penso, aquilo que eu observo e vou propor fazer reflexões que eu não vejo serem feitas a respeito do mais fé, que é uma página que tem bastante influência entre membros da Igreja de Jesus Cristo, certo? Outra coisa interessante também é que o próprio mais fé, após a postagem a respeito do David Archuleta e LGBTQIA+, eles fizeram uma retratação, né? Vou ler essa retratação junto com você também. E é importante também fazer as coisas desse jeito, né? Esmiuçar situações, desfiar situações, para que nós possamos compreender com clareza, né? E fazer aí uma observação justa das coisas, perfeito? É como fazer um frango desfiado na panela. Você já fez um frango desfiado na panela de pressão? Fica muito bom, tá? Se você quiser, um dia eu passo essa receita. E é importante, principalmente para você aí jovem, que vai fazer uma missão, né? É bom você saber cozinhar, porque na hora do aperto, você vai saber fazer um frango desfiado maravilhoso, certo? E não esqueça, coloque cebolinha que fica uma delícia, tá? Pois bem, antes de entrar no conteúdo aqui do vídeo, verifique a sua inscrição no canal, tá? Faça isso, veja se está tudo certo. Se tiver, é maravilha. Se não tiver, se inscreva. Ative o sininho, coloque em todas, quando você ativar o sininho, para você sempre receber as notificações daqui, né? Ajusta a resolução, vai nos três pontinhos. Coloca o melhor possível, já que eu gravo no modo selfie. E faça um comentário. Quero saber o que é que você pensa a respeito do Mais Fé, tá bom? Perfeito. Dadas essas observações iniciais, é o seguinte. Eu tenho uma amiga, né? Que ela está na Liga e faz parte também do Mais Fé, que é a Silei Moreira, do canal Sarsardent Sud. Aliás, vou deixar o canal dela aqui na descrição também. Vão lá, se inscrevam e sigam as outras redes sociais que estão lá também. Tá importante isso aí. E o conteúdo que ela faz, não tem... Eu não vejo, pelo menos, membros da igreja descendo críticas, né? Não tem problema nenhum. Normalmente ela fala a respeito do Vem, Segue-me. Às vezes ela diversifica um pouco, mas ainda sempre dentro do Evangelho. E eu indico o canal dela, vá lá. É muito bom o canal dela, não tem problema nenhum. E ela faz parte do Mais Fé, certo? Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar. Por que eu estou destacando isso? Segundo o Facebook, o Mais Fé, ele é uma empresa de mídia e notícias. Eu fiz algumas anotações aqui porque achei interessante. Já já a gente vai ler a retratação que o Mais Fé fez, né? O pedido de desculpas, de certa forma. Então, como eu estava dizendo, é uma empresa de mídia e notícias. Então, o que o Mais Fé coloca normalmente acima das pessoas, de forma simbólica, né? O que representa o Mais Fé é o próprio Mais Fé. Você tem os indivíduos, mas o que fica mais ressaltado é o Mais Fé, né? E a gente sabe que todo grupo, ele é composto de indivíduos, né? E aí é que está a questão. Por que que, por exemplo, num canal que é excelente, um canal não, um quadro do Mais Fé que é excelente, o Papo de Fé, que está aqui no YouTube, inclusive no canal do Mais Fé, você não vê problemas nenhum, né? Acho que até uma moça chamada Dani e, às vezes, outras pessoas que fazem vídeos curtos falando sobre fé, né? Papo de Fé, como o próprio quadro diz. Nesses quadros, você não enxerga problemas. Você não vê polêmicas acontecendo ali, né? Então, me parece que ali é onde o indivíduo cuida, né? Pelo menos é o que é falado aí. Beleza. Mas, aonde você encontra as polêmicas? Não é lá com a Silei, não é nesse Papo de Fé. É sempre em postagens no Facebook, no grupo lá de Facebook, na comunidade, né? Enfim. E o que que as pessoas estão sentindo, né? Você vai ver que se o Mais Fé se retratou, é porque alguma coisa as pessoas estão percebendo, né? O que que as pessoas sentem? Primeiro de tudo, o Mais Fé, ele não é um site oficial da igreja. Perfeito, né? Acho que todo mundo que observa sabe disso. Mas as pessoas sentem que, muitas vezes, o Mais Fé... Basta sair um assunto que tem envolvimento com movimentos progressistas, agendas políticas, eles vão lá e já cobrem, né? Com tudo. Por exemplo, você tem uma postagem lá, falando do primeiro missionário negro da igreja de Jesus Cristo, fala a respeito da restrição do sacerdócio, que foi com o irmão Marcos Martins. Aí você tem lá, David Jachuleta virou LGBT. Aí você tem outra postagem lá, Gil, movimento LGBT. Então, é sempre nesse sentido, sempre nesse teor. E o povo já fica bravo, né? Então, a coisa, ela não pode ser vista toda junta, porque apesar deles serem grupos, são indivíduos. Mas a pergunta que a gente faz é, o que que está acontecendo? Quem é que escreve essas matérias, né? Porque eu fui investigar, eu sou desse jeito, eu gosto de investigar há dias atrás, né? E eu reparei que quando o negócio fica meio polêmico, quando o assunto é meio polêmico ali, normalmente, o que que eles colocam? na onde deveria estar a pessoa que escreveu a matéria, né? Eles colocam Equipe Mais Fé, não colocam o nome da pessoa, né? E em outras matérias, eles colocam o nome da pessoa que escreveu a matéria. Então, o que que é isso, né? Por que que tem essa ocultação sempre que vai bater ali um tema polêmico, né? Por que que acontece isso? Só tô fazendo um questionamento, né? E o que eu acho que é direito daqueles que seguem o Mais Fé, que consomem o culto do Mais Fé. Por que que isso acontece? Então, recapitulando. O problema não é com a Silei, o problema não é com o Papo de Fé, que fazem um trabalho excelente, é muito bom, né? Eu, pessoalmente, o que eu não gosto muito ali do canal do YouTube dele é que é muito colorido. Mais jovem gosta, então tá bom, não tem problema nenhum. Eu não gosto, eu sou aquele cara que eu gosto de preto, né? Cores mais frias, é o meu jeito. Mas tem jovem que gosta. Perfeito, é a única coisa, não é questão só estética. Então, ali não tem problema. Sempre dá problema nas postagens, né? E aí o povo quer saber quem é que escreve essas matérias, certo? Porque tá sempre lá a equipe Mais Fé. Qual é a intenção do Mais Fé? O que que eles pensam? Quais são os objetivos? Por que que isso acontece? Acho que seria interessante o Mais Fé dar essas explicações. O porquê que são sempre ressaltadas movimentos LGBT, em muitos momentos... Sempre acontece um negócio LGBTQIA+, na igreja, que envolve a igreja. Os caras são os primeiros a noticiarem, né? Marcha pra Jesus, ninguém quer noticiar. Que tem participação, às vezes, de membros da igreja. Então, tudo aquilo que acontece extra à igreja, se for nesse sentido, não é noticiado lá, né? Então, não sei. Enfim, são só questionamentos, né? E aí é que fica a questão, o povo fica revoltado. E eu vejo, às vezes, essa dissonância, né? Porque algumas pessoas ficam lá, não, pô, mas o Mais Fé é bom. Aí outras pessoas, não, mas, pô, o Mais Fé é ruim. Ó, tá vendo? Eles estão apoiando isso, estão apoiando aquilo, né? E aí fica aquela briga, gera aquela confusão ali. E sim, você consegue enxergar aonde não tem problemas, que é com a Silei, que é com o Papo de Fé, que é talvez com outras programações, quadros, enfim, qualquer coisa do Mais Fé. Agora sim, você enxerga problemas, às vezes, nessas postagens do Facebook. E o que é que está acontecendo, né? É isso que o povo quer saber, simplesmente, como consumidores, né? Como inscritos, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então, são observações que ainda não foram feitas, né? Agora, vamos ler aqui o pedido de desculpas, a retratação do Mais Fé, certo? Eles colocaram na página deles aqui no Facebook. Vamos ler. Queridos seguidores do Mais Fé, Agradecemos a mensagem de cada um de vocês. Gostaríamos de expressar o motivo dessa publicação. De nenhuma forma, nosso objetivo é propagar e apoiar a causa LGBTQIA+. Acertei? Nós apenas divulgamos a notícia e o texto publicado pelo próprio David Archuleta. Perfeito. Né? Vou dar uma pausa aqui. A questão é que você... Tudo bem, aqui é o que o Mais Fé está falando. Mas você consegue formar o pensamento das pessoas só divulgando notícias. Basta você só divulgar notícias em um sentido, certo? Você divulga notícias em um sentido constantemente, né? E você induz as pessoas a pensarem aquilo que você quer. Isso é uma maneira, isso existe, isso é feito, isso é praticado. E observável pela realidade, né? Por exemplo, outros movimentos que não têm uma origem ali progressista, a gente não vê no Mais Fé, né? Por exemplo, postagens a respeito de movimentos conservadores, você vê no Mais Fé? De movimentos liberais que envolvem a igreja. Por exemplo, eu não gosto do MBL, mas tem gente do MBL que é membro da igreja. Por que que não sai no Mais Fé? Isso aí, né? Então, são sempre assuntos ligados a agendas progressistas. Isso é um fato, tá sempre assim. Por que que isso acontece? É isso que a gente quer saber. Por que que só isso é noticiado? Só isso vira pauta pra postagens do Mais Fé? Essa que é a questão. Só isso que a gente quer saber. Vamos lá. Pois ele fala que, mesmo tendo essa dificuldade, vai continuar sendo um membro fiel da igreja. E se esforçando por cumprir os mandamentos. Muitos membros da igreja mandam mensagens para nós, falando que são parte da comunidade LGBTQIA+. E que não se sentem amados pelos membros. Alguns até dizendo que terão suicídio. Desculpa que a letra tá pequenininha aqui. Tudo bem. A questão é o seguinte. É o que nós falamos no vídeo anterior. Nós temos que saber separar, e vocês, inclusive, reconheceram isso no começo dessa retratação aqui, que vocês não apoiam a causa LGBTQIA+. Porém, vocês se sensibilizam com aqueles que fazem parte dessa causa, desse movimento. Ou seja, pelas próprias palavras de vocês, vocês observam que existe uma diferença entre movimentos e indivíduos. É evidente que nós, como santos dos últimos dias, devemos tratar com respeito, com dignidade, que qualquer ser humano merece. As pessoas com o que qualquer ser humano merece. Se tratar de forma digna, de forma respeitosa, sem ficar fazendo chacota, babaquice, perfeito. Isso não é o problema. A questão é que, quando a gente mistura, cola uma coisa na outra, a gente, consequentemente, traz junto as pautas que os movimentos LGBT apoiam. Ou seja, em alguns momentos, a própria alteração da doutrina do casamento de igreja e de Jesus Cristo. E esse é que é o ponto, certo? Mas vamos lá. Alguns até dizendo que tentarão suicídio. Isso acontece com frequência e, por isso, fizemos o post com o intuito de divulgar que essas pessoas podem se sentir amadas por todos nós e podem continuar sendo membros fiéis seguindo os monumentos. Sem dúvidas. Perfeito. Reforçamos que não apoiamos e nem concordamos com a causa LGBTQIA+. Perfeito. Isso aqui foi ótimo. É ótimo que nós saibamos disso. Só que, às vezes, o jeito que vocês colocam na matéria, parece que a coisa está colada. Nessa retratação, vocês foram mais específicos. Talvez, se vocês colocassem nas matérias isso, daria menos problema, sugestão, né? É uma questão de comunicação. Então, esse é um ponto. Mas aqui está ótimo. Aqui, vocês ressaltaram. O mandamento de Deus não muda. O casamento é entre homem e mulher. Isso que sempre defenderemos. Mas, precisamos ter cuidado e delicadeza com as pessoas que sofrem com isso. Sofrem com isso o quê? Com movimentos LGBT ou com pessoas que sentem atração por outras do mesmo sexo, né? Que nós já definimos, nós concordamos aqui, que são coisas distintas. Perfeito. E como uma página que publica sobre o evangelho e o ensinamento de Cristo, queremos ajudar essas pessoas a trilhar o caminho que ele nos deixou preparado e se sentirem amadas por todos nós. Perfeito. Não tem problema nisso aqui. Sentimos muito se, de alguma forma, não conseguimos passar o real intuito do nosso post. Esperamos que agora tenhamos esclarecido isso. Perfeito. Aqui está a retratação do Mais Fé. Achei interessante compartilhar isso. E o ponto é esse. É que, assim, isso já não é na primeira postagem que acontece. Vocês sabem disso. E eu acho que o mais importante aqui já foi ressaltado. Então, pontuando. Às vezes, alhos com bugalho são misturados. Principalmente no assunto LGBT, nos textos de vocês. Dá muita impressão. E sim, nós, como Santos nos últimos dias, também temos que pensar na aparência do mal. Eu aconselho vocês usarem o termo que a igreja usa. Pessoas que sentem atração por outras do mesmo sexo. Elimina esse negócio de LGBT no vocabulário de vocês. Porque, tudo bem, quando vocês estiverem reproduzindo uma fala do David Ashley Lator de alguém, aí não tem como. Você tem que reproduzir. O problema é que até as opiniões de vocês são dadas usando esses termos. E o termo, sim, ele tem um significado. Porque ele tem um agregado ali de sentidos, de valores, de pautas, de objetivos. Então, é por isso que o povo é indóide. O povo, pô, eu penso que o meu filho aqui ou minha filha está consumindo uma postagem da igreja. Daqui a pouco, está envolvido no meio LGBT, sem os pais saberem. Porque uma hashtag que você coloca, você sabe que, segundo os algoritmos das redes sociais, aquilo faz puxar temas no mesmo sentido, com a mesma hashtag que você coloca. Vocês sabem disso. Então, tá certo. Então, esses são os pontos. O problema não é com o Papo de Fé, não é com a Silei, que fazem um trabalho excelente. Não tem o que reclamar. É um trabalho muito bom. O ponto é sempre nessas postagens que os membros da igreja sentem que existe uma espécie de militância incutida ali. E isso é o que o povo quer falar. É isso que o povo quer falar. E sim, existem coisas boas e existem coisas ruins. Às vezes as coisas funcionam nessa ambiguidade, nessa dualidade. E é isso. Tá certo? Estou à disposição para o pessoal do Mais Fé, tá? Não quero que ninguém que assista esse vídeo vá lá destitelar eles, vá lá ser mal educado. Bicho, cobre, que é o seu direito, como consumidor da página. E aí, quem é que está escrevendo essa matéria? Eu quero saber o que é que essa pessoa pensa, né? E assim, essa foi uma das coisas que nós pensamos enquanto a gente estava formando a liga aqui, né? Porque, e aqui, não estou falando o que é melhor e o que é pior, mas para mim é mais confortável os moldes da liga da justiça porque nós somos indivíduos que nos unimos em um grupo, mas que ainda preservamos a nossa individualidade. Que é o que eu sinto que acontece diferente no Mais Fé, né? O Mais Fé, às vezes, a pessoa nem fala o nome dela, ela fala o apelido, né? Até é difícil você achar a pessoa nas redes sociais. Então, como o Facebook define, o Mais Fé é mais uma empresa de mídia, de notícias, né? Então você, às vezes, não sabe quem é que está escrevendo a matéria, quem é que está relatando. E para o povo ter a clareza e ter a oportunidade de dialogar com quem escreve as matérias do Mais Fé, precisa ter os nomes, né? As pessoas precisam saber. Tá certo? Pois bem, é isso. Não sei se faltou alguma coisa aqui que vocês gostariam que eu falasse. É o que eu penso a respeito do Mais Fé. Ressaltando, se eu puder ajudar com alguma coisa, não tem problema, não vão lá destitelar o povo. Claro, cobre, é o seu direito, você consome lá, né? E é isso aí, tá? Verifique a inscrição no canal, ajuste a resolução, deixe o comentário e até mais ver. Cansei, vou até beber uma água aqui. Minha garganta está seca. Até mais. Tchau.